Oi, tudo bem com vocês? Olha só, mais um dia de aula com o Pró Maria e Anderson. Sentiram saudades? Eu aposto que sim. Anderson mesmo estava chorando aqui de saudade de vocês. Eu tive que consolar, falar Anderson, vamos falar mais um dia de aula. Não se preocupe, você vai encontrar com as crianças aí. E vamos para a nossa aula de número 37, aula de ciências humanas. O que será que a gente vai falar hoje na nossa aula de ciências humanas? Vamos lá, deixa eu abrir o slide aqui para vocês. Terra, nosso planeta, aula de número 37. Hoje, 7 do mês 5 de 2021. Será que tem alguém fazendo aniversário hoje, Anderson? Anderson, se tiver, parabéns para você. Área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Aula com Pró Maria e Anderson. E vamos falar sobre essa imagem maravilhosa que tem aí. Olha, uma pessoa segurando o planeta Terra e ele está completamente iluminado, né? De dentro para fora, uma imagem belíssima. E o que será que essa imagem tem a ver com o que a gente vai tratar hoje? Hoje nós vamos falar sobre as camadas da Terra, mas não aquelas que a gente estudou, né? As camadas inteiras. Vamos falar sobre as camadas externas que formam o nosso planeta. Vamos lá. Bom, a princípio, né? A gente já sabe que a Terra é composta por camadas externas. O que é externo? Aquilo que está para fora. Então, a parte externa da Pró Maria é o que? Isso aqui que vocês estão vendo, os caixinhos, né? A roupa que ela está utilizando hoje, a maquiagem que ela utilizou. Isso é a parte externa. E o que seria a parte interna? O que estaria por dentro do meu corpo? Então, assim é a Terra. Tem a parte externa e a parte interna que a gente já estudou. Bom, e há três importantes componentes, né? De sua estrutura externa. Alguém aí consegue imaginar quais seriam esses três componentes? Né? A Pró vai dar uma dica. Um componente, a gente já falou aqui várias vezes. Anderson, coitado, já está cansado de me ouvir falar. E aí a gente estava falando de quem dá água, que a Pró já falou sobre a poluição da água, a importância da água para o cultivo de plantas, a importância da água para a nossa sobrevivência. A Pró também falou sobre uma outra coisa, quando a gente estava falando sobre serviços públicos, né? A questão da o quê? Do ar. E tem uma outra coisa que a gente também falou aqui, na nossa primeira semana, sobre o solo, né? Então, basicamente seriam essas três coisas, três componentes aí que a gente vai dar uma estudadinha agora, certo? Então, vamos lá? Bom, quem são esses componentes? Olha que imagem legal, né? E aí ela traz uma imagem da Terra, tem a água, tem o ar, tem o solo, tudo aí. Bom, primeiro vamos falar sobre a atmosfera, atmosfera, que é uma camada gasosa. Todo mundo é que sabe o que é uma coisa gasosa? Tem a ver com gás. Tem um gás que a gente... Lembra que a Pó também fez isso com vocês? Ó, a gente põe para dentro o oxigênio, ó, e solta o que? O gás carbônico. A atmosfera é a camada gasosa, né? Que é isso aqui, é o ar. O ar, lá estamos. Bom, que envolve a Terra. Os principais gases presentes nessa camada são o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico. Então, é essa camada aqui, ó, tá? Gasosa, que envolve o quê? O planeta Terra. Mas ela tem alguma utilidade, obviamente que tudo tem utilidade, né? A atmosfera, ela tem como principal, as principais funções, né? Manter a temperatura média da Terra. Porque sem essa proteção da atmosfera, o que era que ia acontecer? Os raios solares viriam diretamente e a gente não iria aguentar. Então, essa atmosfera, ela age como uma proteção, tá? E evita que fragmentos rochosos, vindos do espaço, alcance a nossa superfície. Porque senão ia ser o tempo todo, ó. Chuva de meteoro aqui pra gente e a gente não quer isso, né? Chuva aqui só de água, né? Vamos lá. Tem até uma musiquinha, Anderson. De uma... De uma artista. Chuva de bênção, chuva de unção. Composta por gases, né? Como oxigênio, gás carbônico e nitrogênio, que a Pro falou com vocês, né? A atmosfera, ela desempenha importantes funções para proteger a Terra dos raios ultravioletas nocivos aos seres vivos e manter a temperatura média da Terra. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aqui. Existe na atmosfera uma camada chamada camada de ozônio, né? Que quanto mais a gente polui o ar, que a gente polui o meio ambiente, essa camada de ozônio, ela vai ficando menor e abrindo... É como se fosse o telhado da nossa casa. Se a gente não toma conta, joga a bola, aí o telhado quebra. Joga uma garrafa, o telhado quebra. Seria assim a camada de ozônio. Quando a gente não cuida, que a gente fica só jogando poluição, 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 olha, o telhado vai ficando o quê? Cheio de buraco. E aí fica desprotegido pra hora da chuva. A camada de ozônio é a mesma coisa. Se a gente polui, ela vai criando o quê? Buracos. E esses buracos fazem com que os raios solares, eles fazem o quê? Venham de uma forma direta pra Terra e acabem aquecendo e causando o aquecimento global, que é o aumento da temperatura do nosso planeta. E a gente sabe que não é legal e a gente não quer isso, né? Obviamente. Bom, além dessa importante função, a atmosfera terrestre desempenha outras funções. filtro, que a gente falou, acabou de explicar aqui, que fez a comparação com o telhado, e que impede, na verdade, que esses raios cheguem de uma forma direta aqui na Terra. Evita que os meteoros, olha a imagem aqui dos meteoros que a Pró trouxe, ela está só detalhando agora o que a gente já falou lá na frente. Bom, e ela evita que esses meteoros cheguem aonde? Até a Terra, né? Fragmentando-os por meio de processos de combustão em uma de suas camadas. Então, quando esses meteoros estão chegando, e aí eles chegam na atmosfera, a atmosfera, ela faz o quê? Ela meio que destrói, né? Esses fragmentos, pra que eles não cheguem aqui pra gente e cause o quê? Grandes prejuízos e grandes perdas, né? Porque o meteoro caindo na Terra, ele vai causar várias e várias destruições e mortes também. E nada legal. Então, a atmosfera aí é como o nosso escudo de proteção, tá? O pessoal aí que assiste desenhos animes e tal, e desenhos animados, sabe muito bem que existem aí, na verdade, vários desenhos que têm esses escudos aí de proteção. E aí a gente vai falar sobre a biosfera, né? Que é a camada de vida na Terra. Que corresponde ao quê? A todos os ecossistemas do planeta. Você sabe o que é um ecossistema? Você sabe? Pra quem não sabe, fica aí já uma atividadezinha, indicação ainda pra Maria. Ecossistema. Pesquisar sobre, né? Bom, a todos os ecossistemas do planeta, considerando não só os seres vivos, mas também os ambientes habitados por ele. Então, essa biosfera não é só os animais, as plantas, não é só o homem. Essa biosfera inclui tudo, né? Inclui também o quê? O ambiente onde as pessoas o quê? Vivem, né? O habitado por ele. Então, por exemplo, faz parte da biosfera todo esse ambiente que a prota aqui agora. Faz parte da biosfera o ambiente que Anderson está. Faz parte da biosfera a casa de vocês, tá? A chácara, a zona rural, tudo faz parte do quê? Da biosfera, que é onde a gente está nesse momento, né? Então, vamos lá. Bom, aí agora a gente vai falar sobre a hidrosfera, né? Hidromassagem, hidroginástica. Hidro quer dizer água. Então, é o quê? A hidrosfera é a camada de água. É a camada da Terra que compreende toda a parte líquida, como oceanos. Olha quantos oceanos nós temos. De fato, são três, porque dois agora são considerados como mares. A gente estudou isso aqui já. Bom, e águas continentais. Quais são essas águas continentais? Rios, lagos e reservas subterrâneas. São águas continentais, porque elas estão aonde? No continente, certo? Então, a hidrosfera é a parte de quê? De água. E essa camada, na verdade, a hidrosfera, ela é de extrema importância para a manutenção da vida. Pois não somos capazes de sobreviver sem o quê? A água. Inclusive, olha só. Lembra que a Pró falou sobre as geleiras? Olha aqui elas. Está vendo a imagem? Bom, aí a Pró trouxe essa imagem aqui para a gente discutir, conversar sobre ela, né? Bom, temos aqui uma imagem que traz a biosfera. E o que seria essa biosfera? A biosfera, ela seria dividida em atmosfera, hidrosfera e litosfera. Certo? A biosfera é tudo que tem vida. Biologia, estudo da vida. Biosfera, a camada do quê? Da vida. Por que a camada da vida? Porque é onde a gente vive, certo? A litosfera seria o solo. A camada referente ao solo. Lembra que a gente falou que eram três coisas, três camadas e que a gente ia conversar sobre isso? Pronto. A litosfera, ela tem a ver com o solo. Já a hidrosfera tem a ver com o quê? Com a água. E a atmosfera seria o quê? O A. Então é fácil. Litosfera, solo. Hidrosfera, água. Atmosfera, A. Certo? Agora, Anderson, você também vai participar da aula agora, tá? Não se assuste. Vamos lá. Litosfera. Vamos lá? O que é a litosfera, Anderson? Terra. O que é a hidrosfera, Anderson? Água. E o que é a atmosfera? Nota 10 pra esse menino, ó. Palmas pra Anderson. Então, e tudo isso aí compõe quem? A biosfera. Porque é onde existe o quê? A vida. A gente conseguiria viver sem ar? Não. Conseguiria viver sem água? Não. Conseguiria viver sem o solo? Não. Então, tudo isso é o quê? Responsável pela vida na Terra. Fácil de entender, né? Olha só. Aproveitem essa imagem. Reproduzam ela no caderno de vocês. Porque isso vai ser muito importante. E é um conhecimento, na verdade, que vocês vão levar aí pra vida inteira. Inclusive, podem contar aí pros responsáveis de vocês, né? Se eles estiverem aí, vocês já podem. Olha, você sabe o que é a biosfera? Você sabe o que é a atmosfera? Pra Maria e professor Anderson ensinaram esse conteúdo aí hoje pra gente. Vamos que vamos. Bom. Bom, atividade pra vocês, lembrando pra vocês o quê? Que atividade, ela é uma sugestão, né? Da Secretaria de Educação e que ela pode ser utilizada pelo professor de vocês ou não. A PRO ficaria feliz se vocês fizessem a atividade com ela, né? Mas se o professor de vocês passar uma outra orientação, ele tá correto. Por quê? Porque ele que conhece a turma ao pé da letra. A PRO e Anderson aqui, na verdade, estão disponíveis pra uma cidade inteira e cada um com a sua particularidade, né? Então, vamos lá. Estrutura externa da Terra. O que diz respeito à parte externa do planeta Terra, há também uma classificação de sua estrutura, que a gente acabou de ver. E aí tem uma imagem, né? Bem semelhante à que a PRO trouxe. Biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera, certo? A atividade, certo? O planeta Terra é formado por estruturas ou camadas externas. E aí? A PRO falou sobre isso aqui. São estruturas ou são camadas? E se você escolheu estruturas, quais seriam essas estruturas? Se você escolheu camadas, quais seriam essas camadas, né? Letra B, né? Qual é a camada gasosa que envolve a Terra? E qual é a sua função? Qual é essa camada gasosa? A PRO falou aqui. Existiam três coisas, não é isso? Três camadas. E qual seria, na verdade, essa camada gasosa? Lembra que a PRO falou? Olha, faz esse desenhozinho aqui. Põe aí no caderno, você vai precisar. Letra C. Camada que abrange não só os oceanos, né? Mas também os mares, os rios, os lagos e as águas subterrâneas. Qual é a camada, né, gente? Faltou o qual aí nessa questão. Qual camada que abrange não só os oceanos? E eu, inclusive, vou melhorar essa pergunta aí. Essa camada, qual a importância dela para a nossa sobrevivência? Será que é só o consumo de água ou tem mais alguma coisa? Porque a gente falou sobre o oceano. Quando a gente falou sobre o oceano, a PRO explicou várias coisas para vocês com relação ao quê? A vida, não foi isso? Nos oceanos. E não só nos oceanos, mas como nos rios, nos mares. Letra D. Qual é a camada externa da Terra? Que é habitada pelos seres vivos, né? E que corresponde ao conjunto de ecossistemas. Qual é a camada da Terra que é habitada pelos seres vivos? E que corresponde ao conjunto de ecossistemas. Qual é essa camada? Qual a importância dela? E se ela não existisse? Como é que a gente ficaria? Fácil? Será que seria fácil viver sem essa camada? Será que seria possível, gente, a vida, né? Sem uma dessas três camadas que a PRO passou aqui para vocês? Possível ou não possível? E aí? O que é que vocês acham? Quero respostas aqui e agora. Bom, antes do nosso encerramento, né? Essa aula foi uma aula bem mais curtinha, na verdade. Porque muitas das coisas que a gente viu aqui, a gente já tinha, na verdade, estudado anteriormente. Algumas aulas, obviamente, serão mais longas, outras serão mais curtas, assim como é na sala de aula. A sala de aula normal, né? Aqui estamos no nosso novo normal, que não é tão normal assim, mas vamos lá. A PRO percebeu, né? Em uma das aulas aí que ela estava online, que tem gente que ainda está reclamando e dizendo assim, ah, eu não gosto de estudar. Mas, gente, vamos lá, né? Tem que gostar de estudar. Não gosta de uma disciplina, tudo bem. Todo mundo tem dificuldade em alguma coisa. A gente precisa, né? Dedicar esse tempo nosso para o estudo. Por quê? Tem uma pessoa famosa aí, na verdade, né? Um estudioso que diz o seguinte, que a educação é que muda o mundo. Então, assim, quando a gente está insatisfeito, né? Com alguma coisa, poxa, eu não concordo com os políticos. Eu não concordo com alguma coisa que está acontecendo na minha escola. Eu não concordo com alguma coisa do meu bairro. Eu só vou poder reclamar se eu tiver o domínio sobre aquilo, se eu conseguir falar, se eu conseguir ler, se eu conseguir escrever. Então, eu preciso da educação para mudar o mundo, para mostrar que eu estou insatisfeita com alguma coisa, ou para mostrar que eu estou satisfeito. Então, assim, a gente precisa da educação o tempo inteiro. A gente precisa para aprender a ler. Porque sem ler, a gente vai chegar no mercado e a gente não vai conseguir pegar um produto certinho. Eu não vou conseguir passar um troco, porque eu não vou saber matemática. Eu não vou conseguir ir ao médico e depois fazer o exame, né? E compreender a maioria das coisas. Então, imagine só se ninguém quisesse estudar. Eu não quisesse estudar. Anderson, né? Também não quisesse estudar. E aí? Como é que seria o mundo? Né? Ninguém saberia de nada. Estamos na aula de número 37. Quanta informação bacana que a Prana já passou aqui para vocês, né? Você sabia da informação do Oceano Pacífico e de por que ele tinha esse nome? Você sabia que a Terra tinha essas três camadas? Você sabia que bio quer dizer vida? Então, estudar não necessariamente quer dizer que você tem que abrir um livro e ficar lá lendo, 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 lendo. Ouvir a Pró Maria, que assistia a Pró Maria, assistia o professor Anderson, também é estudar. E estudar é importante. Aproveitem essa oportunidade, porque quantas pessoas não tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo agora? Eu sei que talvez não seja o que vocês queriam, mas é o melhor que a gente pode dar para vocês. E acreditem. Acreditem. Pró Maria e Anderson, estou aqui dando o melhor dele para vocês. Deles, para vocês. O dia inteiro a gente acorda, se apronta, vem para aqui, vem para o estúdio, fica aqui sentadinho, grava, estuda em casa, não é Anderson? A gente precisa estudar muito. E a gente estuda, porque professor a gente também estuda o tempo inteiro. Eu estudo, Anderson, vocês verem que Anderson é um aluno nota 10, o meu aluno nota mil aí. Anderson sabe tudo. Aprendeu muita coisa esses dias, Anderson? Pois é, até eu aprendi muita coisa. Inclusive, na aula dos indígenas, na semana que a gente falou dos povos indígenas, a prova fez questão de dizer para vocês que ela não sabia tudo, mas que ela tinha estudado muita coisa. Então, nada de estar escrevendo aqui embaixo, aqui embaixo, eu não gosto de estudar. Estudar é importante. Mesmo quando a gente não gosta, quando a gente não quer naquele momento, a gente precisa entender que é isso que vai mudar a nossa vida. Foi isso que mudou a minha vida. Foi isso que mudou a vida de Anderson. E que fique aqui a nossa explicação. Um beijo para vocês. Lavem as mãos, ó. Pois é, lavem as mãos. Lava uma mão, lava outra. E usem o quê? Álcool em gel. Vamos lá, Anderson. Nós o garoto propaganda aqui do álcool em gel. Usem álcool em gel e usem máscara. Máscara. Ele está usando álcool em gel, vou ter que botar máscara para ele. Usem máscara, tá? Beijo da Pró-Maria, certo? Beijo no coração de vocês e até a próxima.